O Furacão Ian chega na Flórida nesta tarde de quarta-feira. Eu sou Henrique Duranza e este é o Conexão América falando direto de Orlando na Flórida, nos Estados Unidos. Em hoje, uma situação inusitada. Estamos a cerca de duas horas e meia do Furacão Ian chegar à grande central Flórida. Agora, neste exato momento, o Furacão está no mar, no Golfo do México, sob categoria 4, com ventos de forte intensidade que já causou estragos em Key West e também na região de Miami. Neste momento, estamos sob vigilância do governo federal e também dos órgãos de polícia e serviços de energia para que não aconteçam nenhum tipo de problema. Neste momento, você pode verificar que a I-4, a estrada que liga Orlando à Tampa, no Golfo do México, está com baixo movimento. É uma região aqui de grande fluxo de caminhões e carros. Mas, por ordem do governo do estado, todas as empresas, órgãos públicos e escolas estão fechadas até amanhã, quinta-feira, por ordem, para monitorar a chegada do Furacão Ian, a região da central Flórida. E aqui é aguardado, neste final de tarde, a chegada do Furacão a grande Orlando, com ventos chegando possivelmente até 150 km por hora. Várias empresas de serviços e prestação de energia da região estão em prontidão, aguardando mais detalhes sobre a chegada do Furacão Ian. Neste momento, temos um vento forte, mas sob controle. E a qualquer momento, voltaremos com mais informações direto de Orlando na Flórida, nos Estados Unidos. Música 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 Música